Não deixe de conferir no Facebook Yamane Artes, caricaturas em estilo mangá. O conteúdo que este homem traz é um conteúdo que atinge todas as áreas. Na área de entretenimento, na área da comunicação, na área da engenharia civil, em todos os departamentos que você possa imaginar. Porque são conceitos que estão perdidos na sociedade. Ele vai explicar em breve um pouco mais desses conceitos. Então, roda a vinheta. Então, em primeiro lugar, Akira, eu quero agradecer por você conceder essa entrevista. Você traz um conteúdo bem interessante. Quando fui na palestra, recentemente, você falando sobre o Gabarima Show, sobre a questão do se esforçar. A minha primeira pergunta, antes de entrarmos sobre este assunto, sobre este mérito, conte um pouco da sua história. Bom, na verdade, a minha história é um tanto longa, vamos tentar resumir. Quando eu tinha, lá para os meus 17, 18 anos, fui para o Japão, no final de década de 80 para 90, com vários decasseques, trabalhei lá. Só que o meu grande sonho era treinar karatê. Então, eu tive a oportunidade de, estando no Japão, graças a Deus, conseguir encontrar, depois de muito procurar lá, um dojo muito bom, né? Onde um grande mestre, né? Ele, depois de algum tempo de me conhecendo, ele me aceitou como sendo discípulo. E posso dizer que toda a parte do que eu sou hoje, aqui no Brasil, eu devo a esse mestre, ao meu sensei. Então, lá eu pude aprender não só a parte técnica do karatê, mas também todo esse conceito filosófico, né? Essa parte moral, né? Então, é o pouco, vamos dizer assim, que eu consigo transmitir do muito que eu aprendi com o meu sensei no Japão. Uma coisa que eu achei legal, durante a palestra, é você, na época, você demorou um ano para poder ganhar, assim, reconhecimento. É isso, né? Na palestra eu conto um pouquinho. Então, como eu fui o primeiro brasileiro a treinar lá no dojo, né? Então, quem conhece a cultura japonesa, sabe que lá você tem que conquistar a confiança das pessoas, né? É diferente um pouco do Brasil, que aqui a gente conhece alguém, já abraça, já vira amigo. No Japão, você tem que, primeiro, provar que você conquista esse respeito e essa confiança. Então, eu demorei um ano treinando lá com as crianças, até que o meu sensei pudesse avaliar e me aceitar como sendo discípulo do dojo. Interessante, em outras palavras, a meritocracia. Isso. É, isso, que eu acho que, não vamos entrar no mérito de dizer se é certo ou errado, se o Brasil é o que é o certo, se é o Japão que está certo. Mas, eu vejo que, eu acho isso da pessoa ter que, ela tem que conquistar a confiança de uma outra pessoa, né? Então, eu, a partir daquele instante, eu vi que, pra mim, ia ser muito bom, né? Porque se eu realmente quisesse estar ali, eu tinha que provar que eu merecia aquilo, né? Então, eu realmente agarrei com, né, com toda a força aquele trabalho e, depois de um ano, eu fui reconhecido como discípulo. E, aí, sim, você passa a ser um membro integrante, independente de raça, de cor, então, você passa a ser parte integrante daquele dojo. Interessante. Aí, que entra a questão do Gambarimashou. Você poderia explicar para o público o significado desse termo? Gambate, né, no Japão, as pessoas aqui no Brasil, elas podem entender como sendo o nosso, quando a gente deseja boa sorte a alguém. Mas, ele é um pouco mais profundo, porque o Gambate, né, ele quer dizer que você está desejando para outra pessoa que ela consiga se esforçar ao máximo, né? Que ela consiga dar o máximo de si, né? Então, quando a gente fala Gambarimashou, né, o machou é você estar desejando isso, mas não para outra pessoa, para você estar desejando que nós, né? Nós consigamos colocar o máximo de nós mesmos ali, colocar o máximo de empenho, né, para que a gente consiga chegar a algum lugar, né? Então, esse termo Gambarimashou é importante, principalmente agora, né, que a sociedade, ela se encontra num patamar muito individualista, né? Então, eu acho que eu, você, então, se a gente quer alguma coisa melhor, a gente precisa se esforçar junto, né? Eu acho que cada um só, acho que cada um tem que fazer a sua parte, mas pensando, né, num termo mais em conjunto, né? Então, eu acho que esse termo Gambarimashou, eu acho que é o que todo mundo deseja hoje, só que não só de forma individual, mas eu acho que a gente tem que, nós todos temos que nos juntar, né, para conseguir chegar a esse objetivo. E é uma questão tão complicada, né, encontrar união, por exemplo, dentro da própria família, dentro dos métiers, vamos dizer assim, do trabalho, da sociedade, hoje em dia a sociedade está bem corrompida nesse ponto, né? Já a gente passa por todo tipo de drama, todo tipo de situação complicada. Isso que interfere na qualidade do próprio trabalho, na própria eficácia? Com certeza, eu acho que, então, a sociedade, acho que ela se tornou individualista ao extremo, né? Então, a pessoa, ela pensa muito nela, que não é errado pensar em si mesmo, porém, ela deixa de pensar no outro. Eu acho que isso é que está ultrapassando essa barreira. E dentro da própria profissão, a pessoa tem que pensar em ela, progredir, mas num contexto geral. Porque se você está dentro de uma empresa, por exemplo, não tem como você chegar a um patamar alto se você não pensa na empresa, se você não pensa no subordinado, se você não pensa no seu companheiro de equipe, né? Então, eu acho que esse tema do Gambari Machô, eu acho que ele vem muito a acrescentar para que o conteúdo geral seja melhor, né? Então, eu acho que é importante para que isso, não só dentro da empresa, mas dentro das próprias escolas, no nosso dia a dia, no nosso vizinho, né? A gente enfrenta tantos problemas hoje com a vizinhança, com a insegurança, só que, por outro lado, todo mundo pensa só em si próprio, né? Então, eu acho que falta um pouco da gente voltar um pouco no tempo e ver que, sozinho, ninguém vai chegar a lugar nenhum, né? Então, eu acho que precisa a gente ter um pouco mais desse trabalho em conjunto. Ah, sim. E, caindo nessa questão, né? Eu já pesquisei, vi vários artigos, você falando sobre foco, respeito ao próximo, entre inúmeros valores que são importantes. É claro, né? Você tem que, para poder convencer a pessoa que, junto, você consegue voar mais longe. Sim, é um trabalho que eu venho fazendo, né? Claro que isso é um grãozinho de areia, né? Mas eu escrevo toda semana, né, para o site Artes do Japão, tem uma coluna semanal e também é uma coluna semanal também no jornal Nipak. Então, se as pessoas quiserem acompanhar, eu escrevo vários temas, como você está dizendo, e sempre focando nesse trabalho de melhorarmos a nós mesmos, mas melhorarmos principalmente a sociedade como um todo, né? Então, eu acho que tudo isso só agrega, né? Ninguém perde nada em querer melhorar algo, né? Então, eu acho que esses conceitos, eles precisam, né? A gente precisa aplicar mais vezes, né? Eu vejo que as pessoas, elas estão deixando de lado alguns conceitos importantes, né? Então, essa parte de respeito, você ter foco dentro de determinadas coisas. Eu acho que as pessoas, elas estão simplificando demais algumas coisas, né? E isso fica ruim, né? Porque, no final das contas, ela vai ficar sozinha e, sozinho, você não consegue fazer nada, né? Sim, sim. Vai cair uma pergunta, né? Que, com esse pensamento, com essa forma de a gente enxergar o mundo, né? Isso pode influenciar no emprego, na vida, na família? Eu acredito que sim, porque eu, principalmente, aprendi com o meu sensei que você não manda fazer nada, né? Então, eu aprendi dentro do sistema do meu sensei no Japão, dentro do jogo, pra gente treinar karatê, ele nunca mandava a gente fazer nada. Então, ele fazia e nós fazíamos com ele. Então, eu acho que esse é o principal processo de liderança, em qualquer lugar, né? Se você pretende ser um grande líder dentro da sua empresa, você não tem que aprender a mandar. Você tem que aprender a fazer com que as pessoas te sigam, né? Através do seu exemplo, através do seu foco, através do seu exemplo, é que você vai fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, né? E ali, sim, você vai formar uma grande equipe, que você vai ter N problemas, mas você vai ter várias pessoas com você pra solucionar. Eu acho que esse trabalho em equipe é que faz com que o trabalho renda mais, tenha um processo mais rápido, né? Dentro das próprias famílias, né? Eu acho que, com o passar do tempo, eu acho que as famílias estão tendo muito pouco diálogo, né? Entre as pessoas de dentro da família. Então, eu acho que esse processo todo, ela auxilia, ela ajuda, né? As pessoas conviver melhor com outras, né? Ou até melhor com você mesmo. Minhas palavras, no emprego, quanto mais, na verdade, não o chefe, mas sim o responsável, vamos dizer assim, pela empresa. Porque eu lembro uma vez, com um amigo meu, a gente tinha discutido isso, que chefe, ele só quer resultados imediatos, quer resultados concretos. Um bom líder, ele acompanha junto com a pessoa e auxilia, dando aquele suporte e, ao mesmo tempo, dando a referência. Senão, como é que a pessoa vai poder se desenvolver por ela mesma? Na vida, você, por querer ser transparente, ser mais propenso a aceitar as coisas positivas e negativas que aparecem na vida, desde uma oportunidade até mesmo um simples não. E, na família, é a questão, Daniel, é a questão de haver mais diálogos. Ah, com certeza. Eu acho que tem que ter mais diálogo. E ser um grande líder não significa que você não vai ser rígido. Só que há uma grande diferença em você ser rígido, as pessoas entenderem que você é rígido com o que você faz, em relação à disciplina, horário, enfim, ao todo o processo. Mas a pessoa vai acabar entendendo que aquilo é um processo no qual beneficia ela mesma. Então, esse é o papel do líder, que é diferente da pessoa que manda. Então, dentro da própria família também. Você tem a sua forma de lidar, que tem que ser rígida também. Assim eu trato os meus filhos. A gente tem que ter uma rigidez. Eles têm que saber o que é não. Têm que saber o que é horário. Mas, por outro lado, eles têm total certeza do amor que os pais têm para com os filhos. Então, você dar esse suporte dentro da família não significa você deixar os filhos fazerem o que querem. E também não é aquela coisa de você só manda os filhos fazerem as coisas. Então, o papel dos pais dentro de uma família é exatamente o mesmo. Você tem que ser o líder. Então, você mostra como faz. Você dá o exemplo. Você faz com que toda a sua família compre a ideia daquilo que você está fazendo. é benéfico para todos. Então, eu acho que aí você acaba encontrando um equilíbrio benéfico para todo mundo. Entre essa rigidez, essa disciplina e fazendo com que todo mundo entenda que aquilo é bom para todo mundo. Ah, sim. E, indo agora para o bate-bola, em uma palavra que vier à sua mente, justificativas também. Eu vou começar com a palavra vida. Eu acho que as pessoas têm que fazer de tudo para que o tempo que você estiver aqui seja totalmente proveitoso. O famoso carpetinha, no caso. Isso mesmo. Eu acho que não deixar nada para amanhã. A gente não sabe até quando nós vamos estar aqui. Então, acho que tem que aproveitar ao máximo e fazer coisas que realmente tenham valor para si mesmo. Isso não está agregado a certo ou errado. Não sou eu que vou julgar o que a outra pessoa vai fazer. Cada pessoa tem que saber o que é de real valor para ela e aí ela tem que fazer de tudo no menor tempo possível para que faça valer a pena o tempo que você passa aqui. Ok. Família. Acho que é o bem mais precioso que a gente tem na Terra. Então, todo o tempo possível você tem que estar dedicado à família. Você tem vários projetos, várias coisas para fazer, mas tudo tem que estar agregado à família. Trabalho. Empenho. Eu acho que a palavra do trabalho é você tem que ter muito empenho. Eu acho que você se realizar profissionalmente é o que te dá motivação. Então, acho que você tem que ter muito empenho no trabalho. O esporte. O esporte é uma... Eu, principalmente, é difícil de falar que ele não faz parte da minha vida. Mas o esporte, eu acho que é uma coisa que te satisfaz. E para alguns é lazer, para outros é profissão. Mas ele é uma coisa que completa o ser humano. E, por último, a temática Gamarimachô. Gamarimachô. Eu acho que é uma coisa que todos nós, né? Eu acho que a partir do momento que você entende o conceito do que é o Gamarimachô, é uma coisa que você tem que aplicar todos os dias em todas as coisas que você faz. Ah, sim. Bom, antes de encerrarmos e pedir as considerações finais, seria legal nos compartilhamos uma informação, né? Assim, daqui a alguns dias, irá se completar, se não me recorde, a data da rendição oficial do Japão. Foi dia 2 de setembro de 1945, se não me recorde. Os japoneses deixaram uma lição muito forte depois da guerra. Eu cheguei recentemente a ver um filme chamado Túmulos Vagalumes, que é um filme dramático, difícil para poder... Quem tem estômago, na verdade, quem tem coração vai se emocionar. E gostaria de saber um pouco desse aprendizado, né? Passar esse aprendizado. Eu acho que todo mundo que passou por essa situação é uma situação muito difícil, né? Hoje, todo mundo reconhece o povo japonês como um povo batalhador. Mas eu acho que só quem viveu realmente nessa época é que tem realmente o sentimento de tristeza, né? Que foi estar nessa época. Eu acho que o aprendizado que o povo japonês teve, que é realmente muito grande, é essa capacidade de você reconstruir, né? Ter forças para reconstruir. Então, eu acho que o termo Gambarimashou vem exatamente disso, né? De você olhar uma coisa muito dramática, muito ruim, que foi aquela situação da guerra. E todos unidos, porque o Japão só é hoje o que é, em função de todo mundo, né? Toda a população, todo o povo japonês ter se unido para poder se levantar. Então, eu acho que mais do que um termo para sermos usados atualmente, eu acho que é um termo que você faz menção a tudo aquilo que o povo japonês passou. E é com muito orgulho que a gente tem que utilizar essa palavra hoje e lembrar dos nossos antepassados. Sim, sim, e é uma coisa que é aquilo. Eu lembro muito bem, no dia da palestra, você disse claramente a frase que até mesmo o imperador, que é considerado uma divindade, né? Ele, entre aspas, foi até o povo, né? Como dizem, desceu até o povo, para poder dizer isso, para as pessoas se esforçarem, se darem o máximo para poder reconstruir a terra amada. Sim. Ele desceu, até porque havia um temor muito grande, né? De dizer para toda uma população que acreditava no imperador como sendo uma divindade, que o Japão tinha realmente perdido a guerra. Porque a própria história do Japão, né? É focado muito em lendas. Então, ninguém acreditava que o país dos deuses poderia perder uma guerra. E o próprio imperador ter que falar na rádio para toda uma população que o Japão tinha realmente perdido a guerra, havia um temor muito grande de um suicídio coletivo, né? Então, o imperador chegou a pedir à população, então, que se suportasse o insuportável. Então, essas palavras são muito fortes. Porque, imagina uma população que acabou de perder uma guerra, que ia passar por inúmeros problemas a partir de então, ter que, contra a sua própria vontade, ter que conviver com aquilo. Então, acho que o Japão é o que é hoje, graças a esse povo, a essa perseverança, a essa força realmente muito grande. Ah, sim. E, obviamente, agora para finalizar, as suas considerações finais. Eu agradeço, né? Agradeço ao Eduardo, agradeço a todos pela oportunidade de estar dando essa entrevista. Eu achei muito bacana. E agradeço a todos pela oportunidade de poder passar um pouco, que é muito pouco, né? É o que eu tenho de conhecimento para passar. E o que eu faço é exatamente tentar fazer com que mais pessoas despertem esse interesse em podermos melhorar a nossa sociedade e todo o contexto do que a gente vive hoje. Principalmente no nosso país, está passando por uma situação muito ruim, né? Mas é muito fácil a gente simplesmente passar a bola e culpar. É culpa do político, é culpa de alguém, né? Mas eu acho que nós temos que nos unir e nós buscarmos soluções para que a gente possa realmente viver uma sociedade melhor. Nós e pensarmos também nas gerações futuras, nossos filhos, nossos netos. Então, acho que cabe a nós estarmos fazendo alguma coisa hoje para que mude no futuro. Em outras palavras, nós aqui, neste momento, não adianta você só simplesmente dizer ah, ele é o culpado, ele que fez tudo aquilo. Não. A gente está vivendo um momento politicamente ruim, economicamente também, mas está aos poucos achando maneiras de recuperar a energia, mesmo que da maneira informal. Mas o que a gente tem que prestar atenção é isso, é se esforçar, é fazer a coisa acontecer para poder recuperar a credibilidade. Porque, como dizem os franceses, eu lembro muito bem uma frase, que foi marcante para mim. Nós não somos um país sério, um país focado. Ainda temos muito a aprender, temos muito a ver com as pessoas de fora. Eu vejo nos eventos, eu vejo isso, quando eu estava no AF, é bom ter sim um comentário aqui, quando eu estava no AF, eu vi o esforço dos gringos, dos estrangeiros, como o uruguaio, como o italiano, que fez uma apresentação fantástica, inclusive no Tosamatsuri, que eu estive recentemente, que a gente vê o quanto que o Taqueda se esforçou para poder fazer o evento acontecer. Fora também que, também é uma coisa chamada boa administração. Você ter uma boa administração também, isso ajuda para caramba. Você saber lidar com as pessoas e administrá-las, sabendo da importância delas. Não tem como você dispensar e dizer, não, essa pessoa é dispensável. Não, todas são dispensáveis. Com certeza. Eu acho que, se todo mundo encabeçar a ideia de que todo mundo tem que fazer a sua parte bem feita, tudo seria uma maravilha. O nosso maior problema aqui, além, claro, de toda essa parte política, financeira, é que uma grande parcela das pessoas empurram para outro. Então, eu acho que se cada um adquirisse a sua parcela e pegasse esta parcela e fizesse ela bem feita, com vontade, simplesmente com vontade de fazer bem feito, tudo seria muito melhor. Sim, sim. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade. Continuem seguindo o meu canal, curtam, espalhem esse conteúdo, que é um conteúdo fantástico, um aprendizado desse grande sensei, desse mestre, que tem uma história de vida muito bonita. e também, galera, mandem críticas, sugestões, pessoas que vocês queiram que eu entreviste, que eu traga aqui neste canal, dê a oportunidade. E, em breve, também haverá novidades, especialmente, especialmente, um curso que eu estaria trazendo para vocês. Em breve, mais detalhes. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Dani. Muito joia. E até a próxima.